Ontem o Projeto 6 e Meia trouxe a Campina Grande o grupo Renata e seus Blue Caps e a cantora Pessoense Maiara Gonçalves. Veja como foi. Música Participando do projeto pela primeira vez, a Pessoense Maiara Gonçalves foi quem abriu a noite de apresentações. Música Participar do Projeto 6 e Meia é maravilhoso, porque o Projeto 6 e Meia já traz um público culturamente muito mais evoluído. O pessoal é exigente, o pessoal gosta de música boa, o show é em teatro, quer dizer, é um show mesmo, né? Onde o pessoal vem pra assistir, senta, presta atenção. Então é preparado com muito carinho, é dedicado pra esse público. Eu tô muito feliz de estar aqui participando. Música A jovem interpretou canções de diferentes autores brasileiros. Preparei clássicos no meu repertório hoje. Vai desde Elis Regina, Maris Monte, Chico César, Chico Buaque, Tom Jobim. Fiz uma mistureba aí, eu gosto de misturar. Em seguida, o grupo Renato e seus Blue Caps subiu ao palco para relembrar bons momentos do rock brasileiro. Música Caracterizado por suas alegres canções românticas, o grupo apresentou músicas que marcaram gerações. Com mais de 50 anos de trajetória, Renato e seus Blue Caps ainda mantêm a mesma energia que incendeia o público. A gente procura também tocar as músicas antigas, mas de uma maneira, de uma forma mais atual. Quer dizer, a gente não toca mais as mesmas músicas como a gente tocava, há não sei quantos anos atrás. Então a gente procura ficar chegando junto, a gente procura se atualizar, o que é que tá acontecendo no mundo, como é que o pessoal tava tocando. Sei lá, eu acho que não tem explicação, mas a explicação que eu consigo é essa. Música